Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma receita rápida e fácil de um bolo de cenoura maravilhoso e um pouquinho diferente do comum que a gente está acostumada. Para isso vamos precisar de farinha, fermento, óleo, açúcar, ovo e a cenoura, tá bom pessoal? Como vocês podem ver aí, eu gosto de ralar a minha cenoura antes, mas você pode só cortar também, tá? Esse é um bolo muito simples, basta você colocar todos os ingredientes, exceto a farinha e o fermento no liquidificador liquidificar aí por mais ou menos uns 5 minutos e adicionar todo o líquido que você bateu na farinha depois de misturar você acrescenta o fermento, é só isso pessoal, não tem segredo nenhum Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que já se inscreveu no canal Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário Ative as notificações para você receber um vídeo sempre que eu postar, você receber a notificação do vídeo novo, tá bom? Aí é só misturar tudo até incorporar os ingredientes Pessoal, enquanto batia eu já liguei o forno em 180 graus e já untei a mesma forma para adiantar o processo, tá? Sempre dê preferência para ingredientes em temperatura ambiente, isso muda a qualidade do seu bolo Como eu sempre digo, sem bater demais para não embatumar, tá bom? É só misturar para juntar a farinha mesmo e depois colocar o fermento Pessoal, sabe qual o grande truque que eu usei nesse bolo? Granulado, isso mesmo, eu fiz desse bolo um formigueiro de cenoura Fica muito bom, o que já era bom ficou ainda melhor Faça aí na sua casa, experimenta essa receita diferente Você não vai se arrepender A quantidade de granulado pode ser a quantidade que você quiser Caso você não queira, não precisa A vantagem do bolo de cenoura normal, para quem não sabe, é que é um bolo zero lactose Portanto, se tem alguma intolerância na sua casa aí O bolo de cenoura tradicional, sem cobertura nenhuma, é zero lactose, tá? Coloquei aí uma quantidade que eu quis aí, para não escurecer muito E levei para assar No forno, pessoal, mais ou menos 40 minutos Enquanto isso, eu fiz um brigadeiro Um brigadeiro simples, com leite condensado, creme de leite e achocolatado Para fazer a cobertura do nosso bolo Se você não quiser, não precisa, tá? Depois de assado, joguei a minha cobertura por cima E o resultado é muito bom, pessoal Esse é o vídeo de hoje É uma receita rápida, fácil e prática Faça aí na sua casa, você não vai se arrepender Fiquem todos com Deus Um grande abraço e até o próximo vídeo Veja aí no final o resultado como ficou Assista até o final, pessoal Deixe o seu like E até o final o resultado como ficou E até o final o resultado como ficou E até o final o resultado como ficou